Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Foi você, né, por isso que a voz feminina é sua, né, velho? Alguém deu um berrão, velho. Ah, ele foi, né? Esse grito foi muito reaproveitado, cara. Em filmes. É, mano, é verdade. É o mesmo grito. É verdade. É o mesmo grito. Ah, imagino que aqui eu tenho que colocar as esmeraldas do caos, né? E eu achei uma chave, prescente aqui. Aí, olha, já achou a chave, agora. Tem que usar as esmeraldas aí. Achou. Ah, um diamante, é o pica-fumo, velho. Só acho que o baú está aí, né, perto. É, o baú está perto, aí eu já vou lá, pego as esmeraldas do caos, coloco no cu da estátua e... No peito, velho. É no cu, é no peito. Não, você encaixa nas tetas, é de fato. Nas tetas, é. Vamos lá, então. Não tinha bala nessa... Ah, no cenário B, ou esse grito tinha bala, hein? Ou era no... É, acho que era no B, tem. Vocês têm uma memória maldita também, velho. Vocês lembram de uns detalhes muito aleatórios, mano. Tipo... Tipo o quê? O quê? Ah, onde tem bala, munição, os caralho, A4, vai tomar no cu. Com o Leon tem uma munição lá embaixo também, pistola. É. Pistola tô eu, velho. E aí em cima... É de 12. E aí em cima é de 12. É atrás de um vaso que tem ali. É, mas é com o Leon, não é com o Leon, não. Falta 23 minutos pro baseado, beleza. Meu Deus. Na verdade, faltou um 13, não? É, faltou um 13. É, 4 e 20. Mas soma 23 com 4 horas e 7, vai dar o quê? Caramba, nunca fui bom de cálculo. Vai dar 4 e meia. 4 e meia. Tá bom? É de fumão ali. Só tem. Aí. Caramba, na foda se acordar alguém. Pronto. Vamos lá, agora eu peguei. Ah, eu admito, isso aí é muito estranho. Enfiar os diamantes nas tetas. No meio das tetas, né? No meio. No meio, é. Aí a outra teta abre ali. Não, é um peitoral, não tem teta nessa armadura, não. Relaxa, Fox. Fica tranquilo, meu querido. A gente vai daqui a pouco também. Quanto tempo já deu de live, inclusive? Deixa eu ver aqui. Doze. Deixa eu ver. Ah, faltou 5 minutos pra ele. Eu vou só esperar até 4 e 20. Porque 4 e 20 é o horário, né? No horário propício. Tá, essa pedra eu vou guardar no baú. Eu acho que eu não preciso, né? Agora. Pelo menos a parte dela, né? É a parte. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Uma casa com gados. Tá falando, né? O que aconteceu? Não, foi o cara que falou, não fui eu. Não, mas eu não xinguei você. Ah, e o Daniel Manprim também não conhece, ó. Vou oportunidade de jogar aí também. Joga aí, Daniel. Eu tô achando massa, velho, os Resident Classic. O que, o Red 2? É. Foi o meu primeiro Resident, o Red 2. E, Daniel, relaxa. Também é todo zoeiro aqui. É, o meu primeiro foi o 3. Meu primeiro Red 2. 2 e 3, meu. O 3 veio por causa do meu primo, né? O 2 foi um dos últimos que eu joguei, porque eu não achava o CD dessa porcaria em lugar nenhum, velho. Era muito treta de achar. Mas o 2 você falou que viu no CD de Gema, né? Aqueles pretos. Sim. Mas era trailer, não era o jogo. Só tinha o trailer. Eu fico com medo, pessoal. Eu fiquei. Mano, olha esse danço. O Gabs fez uma espanhola de gema nas estátuas, velho. Quê? Essa semana eu vi esse termo aí. É. O vó me perguntou se você tem o chapéu do Luigi. Tem, eu tenho sim. Tá guardado lá na gaveta. Obrigado aí, Daniel, pela coquinha, mano. É nóis. Tamo junto. É, tem como trocar o refrigerante? Não tem, não tem, mano. Não tem. Como é ele trocar o refrigerante? Não, dá uma variada, né? Uma Fanta. É, porque na verdade não é uma coca de coca. Pode ser, pode falar que é uma Pepsi. Acho que é melhor, né? Não, não adianta. A Pepsi é uma rótula azulzinha lá. É que se você for parar pra pensar do outro jeito, tem muito o que fazer, velho. Tá, eu lembro que em algum lugar aqui tinha... Aqui, achei. Beleza. Um Guaraná Jesus, dá? Ah, meu Deus! Jesus, é da hora. Tem isso também, entendi. O que aconteceu? Meu Jesus, caralho, velho. Ah, mano, ele se enfiou naquela sala dos arquivos, lesguei. Nossa, meu Deus. Cheia de tempo, velho. Não, tô ligado, acabei de ver aqui. Eu vou ter que foder o concurso de todo mundo, né? Mano, aí tem uns seis negros aí se enfiando aí dentro. O de pistola, velho. Pega a Bowgun. Você não tem a White Flash? Cara, eu tento evitar gastar GL. Não mais. Guarda no baú, velho. Ah, eita, escondeu. Calma, calma, calma. Já dei um jeito em tudo. Já demos um. Ah, não, não dei não, não dei não, não dei não. A Bowgun, cara, essa parte ela ajuda, mano. É, mano, ela dispara três flechas. Se você acertar as três no zumbi, você mata na hora, velho. Você pode alternar, você pode matar com a Bowgun e depois com a pistola. É. Valeu aí, Larapio. Tem estratégias aí. Partiu jogar Resendid... Ah, não! Não, não! Não! Sempre tem um, né, que fica, velho. Nesse caso, acho que tem dois, mano. É que tem uns camper aí nesse cantinho, velho. Nem sempre o fogo mata. Eles. Tá, morreram. Isso aqui tá me dando vontade de zerar o Homem de Preto do PS1, velho. Não sei porquê. Traumas gamers. Traumas gamers. Tá, usei o lockpick. Poxa, é uma bala? Plastic Bomb, que parecia uma bala. Uma bala! Cara, sabe o que eu achava que era esse Plastic Bomb? Ou um queijo? Ah, parece um queijo. Destruir a parede e bloquear o helicóptero. Onde será que tem esse lugar aí? Ah, eu lembro dele. Mas você ainda não precisa de outra coisa ainda. Basta só a balinha, não sei lá, que porra é que é essa aí? Balinha. Peguei aqui coisa. Mano, é sério que tem o chapéu do Mickey aqui, velho? Aonde? Esse aqui é o chapéu do Mickey, viado. Do Mickey Feiticeiro. Não, mano, isso aí é uma festa. É a festa que iam dar pro Leon, festa de boas-vindas. Chapéu do Mickey. Que belas bolas. Parece o chapéu do Mickey de Feiticeiro. Caralho, Gabi, só você mesmo. Tem que ter até um file no canto da mesa ali, ó. Memo to Leon, né? É. Que era pro Leon, tipo, felicitando que ele foi aceito na delegacia. Pegado. É Memo to Emo, é isso. Memo to Emo. É trocadilho bosta, né? Ah, tem um amigo nosso aí. Tem um amiguinho sem cab... Eita porra, é zumbi, né? Não, esse daí não, é outro que tá aí. Ah, esse não é o Smith. Ah, não, velho. Oxi, que boa! Meu Deus! O maluco já vim direto pra me chupar, velho, é ousado. Cara, você tem que ir no passinho pra trás. É, tem que dar no Kib. Deixa eu ver, o que ele fez. Nossa, vai se foder! Nossa, ele tá se fudendo aqui. Não vou não. Eu acho que o Marvin, ele é um pouco mais forte, eu acho. Meu Deus, sério? Tô vendo aqui, ó. Não, no dano, não na vida. Em velocidade inicial, ele é um pouco mais rápido, porque ele tá bem na placar. Nossa, ele agarrou. Essa bala parece uma caixa de cigarro. Falaram isso. Eu falei, eu falei isso. Falou? Daniel. Você falou isso mais cedo. Eu falei. Aê, agora sim, o Gab está com tudo pronto. Então, detalhe, se você não mata o Smith, ele iria no cenário bem. Se você não matasse ele, no cenário bem, ele ia estar aí te esperando. Caralho, velho. Ficou uma candada aí, né, de amigos. Tá, agora eu preciso fazer o seguinte. Calma. Deixa eu pensar. Vai, você precisa explodir alguma coisa. Não, eu sei o que eu preciso explodir. Promoção. Eu sei o que eu preciso explodir. Só que você tá com a chave ainda. Que chave, que chave? Ah, você tá com a chave. Você vai ter que usar essa chave aí primeiro. Pra depois usar o... É, ainda tem mais um lugar pra você ir com essa chave. Posso desenvolver filmes aqui? Eu não tinha vindo aqui ainda. Valeu aí, Daniel, pela coquinha. Ah, é um filme secreto lá que você pegou na mesa. Se tiver no baú, pega e coloca aí. Você vai revelar o filme. Parece uma zona, olha a cor do celular. Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Você também pegou a tampa, ou é, Gabi? Peguei. Maldito. Ah, boa. Você sugere eu pegar o Archi Flash e deixar esse Renate Launcher aqui? Eu sugiro que você tá gastando muita munição nessa JL aí, viu? E de fogo ainda. É, de fogo. Ah, de fogo é preciosa, cara. Se for pra gastar, gasta explosivo. E aí, Ana Célia, beleza? Porque vai ter Arrodo lá, né? Tá, eu vou desenvolver o filme lá, então. Vambora. Desenvolver não, revelar. É, revelar. Você vai desenvolver um filme também. Eu vou gravar um filme no celular, né? Vamos lá. Você viu o que que é o filme? Eu acho que ele viu. É aí que você vê que o Wessker é tarado. Pois é. Mano, a cabeça dela parece que não pertence a ela, velho. Parece que a cabeça é Photoshopada com um paint, viado. Ah, o jogo é antigo. Ah, eu sei, mas é... Joguei de 98, cara. Não, mas parece, né? Não, mas parece. A cabeça é mó bizarra, velho. Isso aí não tem como falar que não é, não. O Faye tá jogando? Buguei aí, Ana. Buguei. Falei o J. Minsky. J. K. Minsky, na verdade. Eles fizeram o Photoshop mesmo. Ah, eu tenho quase certeza. Se você não mata o Wessker, vem o tio Phil e o Carlton. Agora é só me lembrar onde fica o helicóptero. Ah, o Neto. Neto. Você tem que achar a porta que ainda usa essa chave que você tem aí, a do diamante. E não é lá em cima, tá? Só é a dica que eu dou essa. Não é lá em cima. Valeu aí, Malta. Obrigado, mano, pelos Photoshop. É nóis. Entendi. Hum... Aqui na frente? Dois, três, quatro, quatro, tá, mano. Entendi. Ai, caralho. O que que foi? Vamos lá. Ai, eu coelho. Ah, eu coelho. Tu achou uma porta. Cabo, isso não é aí, não? Eu tô indo certo ou não? Não é no segundo andar que tá a porta. Eu falei, aí embaixo, no primeiro. No segundo andar é o helicóptero. É melhor eu usar a chave primeiro, depois você vai pro helicóptero. Tá, tô dirigindo. Até porque depois ele vai pegar outra chave. Colando chave. É, ele vai pegar outra. Melhor eu gastar essa aí primeiro, senão você vai ficar acumulando tanta chave que você não vai nem saber onde tem que colocar. Eu só falo que é aí embaixo. Agora o resto eu vou calar. Tá, tem três portas aqui. Uma delas eu sei onde dá, que dá lá no lá atrás. Lá no lá atrás? Lá no lá atrás. Lá no lá atrás. Eu já assisti o Caso 39, eu acho muito bom esse filme. Pô, esse filme me recomendaram sempre pra assistir aí, mas... Legal, esse filme já assisti várias vezes. Eu tô devendo de esse cheiro. Já viu o Caso 24? Ai, cara. Caso 24. Ó, tá no lugar certo. GG. E a regra de 24? Cartei aqui, pronto. Já era. Pronto. Aí, aí dentro tem um item importante. Tem um item aí. Na verdade são dois, mas... O Sgate, ele não concorda em pegar um dos itens. É, concordo, corda. Ai, mano, nossa. Pior que eu nem falei pelo trocadilho, velho. Que pariu. Não, mas é porque é questão... Critérios, né? Primeiro a gente tem que colocar isso aqui, ó. Ok. Não, tá bom. Então, se você quiser voltar nessa discussão, bora lá. Opo, opo. Não, o Malta, eu não é aquilo lá, mano. Eu não falei que ela não me colocou. Não me envolve nessas ruas. É 4 e 20 mesmo. Ah, meu Deus. 4 e 20, galera. Tem que colocar essa música de conta. Vamos jogar com essa música. Ah, meu Deus. Pô, mas logo aí, né? Pô, vai depois, meu garoto. Eu vou remissar minha marca. Tá muito ruim. Meu Deus. Ah, legal. Aqui é o espelho. Ah, então aqui é o outro lado daquela sala lá, né? Não, é. Que gostoso, né? Eu vou... Ah, essa sala. É uma sala linda, né, cara? Ah, maravilha. Tem bichinho, né? Bichinho do linguado. Ah, eu adoro essa sala, velho. Eu adoro ela. Eu não sei o que foi pior, o susto ou a música de fundo enquanto eu tomava susto, velho. Nossa, ele pegou a cora, cara. Deus. Eu não pegaria. Ah, eu não influenciei ele pegar ou não. Ah, tá. Agora que pegou, usa também. Ai, ai, ai. É porque se você faz a coisa certa, você não precisa... Esse susto é um dos mais fortes desse jogo, velho. Esse puto pulando do vidro. Puta que pariu, né, velho. Nossa senhora, fuma-conha. O caju, ele tomou susto. Por isso que você queria que eu não deixasse a música agora, né, seu filho da puta. Eu mesmo fiquei com a música, velho. Foi pior ainda. O que? O Miss Gate que falou isso aí? É, mas é, você levou susto, que bom. Agora eu tenho que ir no helicóptero, né? É esse o intuito da live. O helicóptero é no terceiro... Peraí, ah, eu tô no saldo do cofre. Eu vou já ativar o cofre aqui. É, ativa, é bom. E essa pedrinha que você pegou, você pode guardar também. Qual arquivo que é? Polícia, tem um monte aqui, velho. Ah, foi o primeiro que você pegou. 223. É. Ó, essas munições aí, ó. Não vai gastar no ator, mano. Eu tô acostumado a apertar a bolinha pra voltar, agora é o triângulo, mano. O bizarro. É, no três vai ser bolinha de novo. Já vou até te deixar informado disso daí. O que eu acho que você não vai lembrar até lá mesmo? Não, já esqueci agora. Ah, não tem munição lá. Grande memória. É, ô, Gabs, toma cuidado com essa munição, não vai na sala tua, não. Vou deixar bem guardadinha. Tem, tem uns bichinhos específicos que você matava. Boa noite aí, Valmir. Falou. Peraí, até que não é difícil, né, de saber qual munição usar em certos momentos, né. Será que eu tô falando tudo por enquanto? Antigamente eu usava tudo errado. O helicóptero tava por aqui. Eu matava as plantas com o município massa. Nossa, é o pior tipo de bala pra ela. Que situação de polícia do demônio é essa, velho? O bagulho enorme da porra, vai se foder, velho. Isso porque faltou o cômodo, faltou banheiro nessa porra de carinha de delegacia. Os caras não tem a infraestrutura, que não tem um banheiro. É, puta estrutura fudida, não tem banheiro pra mim. Cara, caga no mato, na rua. Ah, caga no mato. Não é aqui que eu expor. Não tem banheiro, porra. É a outra sala do helicóptero, né, não é nessa. É depois de uma sala do baú, velho. Nossa, não. Você passou, Gabi, você passou. Eu passei? Você passou. Passou, passou. Lembra que tinha aqueles dois carinhas pegando fogo? Zumbi lá. Você matou? É ali que você tem que ir. Não precisava matar, é claro, mas... Já que você serve um tiro neles. Acho que eu lembro. Então. É da onde veio o gritão, cara. É, grito. Tá, vê se eu tô indo certo agora, miguinho, por favor. Ah, já achei, já achei, esquece. Acho que eu já achei. Ah, já achei. Tá com bem o leque. Já achei. Agora a gente coloca o que? Coloca... Eu tenho que combinar os explosivos primeiro? Detonator combina com o explosivo. Agora sim, velho. E esse cord aqui? O cord é pra você fechar lá umas janelas. É corda. É que o Sgade não gosta de usar esse item. É porque ele é opcional, tá ligado? É, pra quem viu lá o long play lá que eu fiz, eu vi o que dá pra fazer sem usar essa corda, essa corda. Quem quiser usa, entendeu? Ah, parede. Então é essa parede aqui que eu tenho que explodir, né? Ah, não. Oh, cosseta. Dez azar, mano. Isso, corre, corre, caralho. Corre, caralho, corre, caralho. É bom. É bom. Beleza, GG. É boa. Nossa, eu lembrei de outra vez esse bom. É boa. Beleza de velho, gente? Não, eu lembrei do Shao Kahn, cara, lá da Haki. Ele bota a bomba, né, pô? Ah, nossa, moleque. Ele faz toda a gente rica aqui, velho. Nossa. Ridículo mesmo, cara. Eu quero esse boné, esse boné aqui eu peguei na BGS de 2012, irmão, velho. Amor da hora. Amor bonitinho. Eita, porra. Vai falar um negócio aqui que vocês... Caralho, filho da puta! Oh. O Botinique do caralho. Eu pensei que você era outro desses. Esse aí é o Ratinho. Parece o Raul Gil, velho. Não, não se preocupa agora. Isso não faz diferença. Você vai acabar falando como todos os outros. Valeu, Daniel. Essa é a filha do prefeito. Filha do prefeito. É, se fodeu, né, filho? Ela era bonita mesmo, né? Ela era bonita mesmo, né? Ela era bonita mesmo, né? Não foi ele que... Não foi ele que foi condenado de estuprar? Ela era bonita mesmo, né? Ela era bonita mesmo. Ela era bonita mesmo. Tem alguma forma de parar isso. Em uma maneira de falar. Nossa, eu nem queria pensar o que ele fez com esse cadáver ali. Ou por colocar um baleiro em sua mente... Ou por capturando ela completamente. O que ele pensava, talvez. Ou agora não. Amor. O que ele pensava que a taxidermia era o meu hobby? Mas não mais. Caralho, ele quer matar todo mundo mesmo. Cara, ele é estranho. Isso aí, ele merece morrer mesmo. Tá, vamos lá. Vários troféus, não tem nada estranho sobre ele. Você lembra do grito? Lembra, era ela? Era ela. Ah, caralho. É a filha. Fala, ele queria empalhar. Ah, você soltou spoiler, velho. Eu não... Ah, mas ele já chegou na parte, cara. Não. Não? A parte que o Brian... Ah, é... Espera aí que voltou a travar aqui. Era ele, não era. Mas travou o meu, cara. É, tá travado. Travou o quê? Começou com essa puteira dos quadros perdidos, mano. Caralho. Ih! Mano, eu não sei por que que acontece isso, velho. Começa a perder um monte de quadro do nada e trava, velho. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou... Antes de eu passar raiva, eu vou... Ou parou de travar agora, será? Espera aí. Espera aí. Parou? Agora parou. Agora tá verde aqui de novo. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou? Parou. Parou que parou. Desculpa esse cortezinho rápido aí, quem tá assistindo gravado esse vídeo, porque começou a travar a porra toda aqui, enfim. Eu tô prestes a encerrar aqui, mas deixa eu só explorar a sala desse gordo maldito primeiro. Ah, eu vou falar que o Gage também já falou, tipo, esse cara é doente. Ele queria empalhar essa moça. Que horror, velho. Ele é doido, o Rhinos é doido. É, o Bryanos é doente. Queria empalhar a mulher. A gente sabe o que a gente faz nessas horas? Isso aqui, ó. É, tá. Quando você vai falar com ele, ele fala, me deixa soar. Ele fala uns negócios assim, né? Tá, tem uma porta aqui. Esse cara é doente, o Bryanos é maluco. Esse é o Core, só que é mais velho, sai fora, velho. Sai fora, não fala isso não, pelo amor de Deus. O Core é tão gente boa, ele não empalha os outros não, velho. O Core não empalha os outros, cacete. Mata um tigrão. Opa. Tem passos. Eu quase fiz um all-all. Tem passos aqui, velho. Ah, é a menina, é a menina, quer ver? Tá brincando de pega-pega, porque que esconde essa vaca. Nossa. Essa vaca. Nossa, o que é a puridão do caralho, velho. Ela acha que é a zumbi que tá ali. Obrigado, Zygate. De nada. Espera. Volta aqui, moleque. Volta aqui, vai! Solta, solta lá, eu não sou um zumbi. Você está segura agora. Leon, vem. Eu encontrei a garota. E eu acelerou a caixa que estava bloqueando o corredor. Entendi. Meu nome é Claire. O que é a sua? Sherry. Você sabe onde os seus pais são? Eles trabalham na Umbrella. O que é a Sherry? Ela é a mesma do Resident Evil 4? Não, não. Ela é a Ashley. A Ashley. Ela é a mesma do R6. Porque ela foi... Que é aquela que ficou com a filha do Asker lá. É a que fica com a filha do Asker lá. Ah, na campanha? É. Filho dele, sim. É. Ela é a mesma. Claro, tem um crescidinho já. Meu Deus! Um gemidão do Zap, velho. É, quando dá esse barulho, não é coisa boa. É um bicho que está... Peguei o diário da secretária. Hoje eu transei com o meu chefe. Foi uma delícia. Pronto. Guardado já. Que? Nossa, só isso. Não escreveu os detalhes, né? Ah, peguei um spray aqui, velho. GG. Beleza. Meu Deus, vai dar ruim. Eu aposto que vai dar ruim. Está quieto. Não tem música, velho. É, qualquer sala que não tem música, você tem que ficar com uma cuidado, velho. Ah, tem música que não tem bicho, velho. Nossa, mano. Mano, tem um tigre. Esse tigre vai voltar à vida, viado. Quê? Um tigre empalhado vai voltar à vida, mano. Volta à vida. Cadê? Cadê a mina? Ah, o gordinho vazou, mano. Sim. Com medo. Ou será que o berro não veio daí? Não sei, velho. Ah, peguei a chata do coração. Maravilha. Boa. Bom, GG, então, galera. É, vários trofés. Agora, sabe quem vai sentar nessa mesa, velho? Sou eu. Vou sentar minha... Opa, tem coisa aqui na cadeira? O tiaro do chat. Tem, tem o tiaro. O tiaro dele. É, conta um pouco da história dele. Esses umbrellas finalmente fizeram. Tá, 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 tá. Ok. Vou matar todo mundo da cidade, se for verdade. Não, é doente esse cara. Não, é doente. Ele fez os policiais saírem daqui? Ele estava sendo comprado pelo umbrellas. Né, pô? Uhum. Olha que pau. Cobre lá as maracutaia deles. E ele trancou a RPD inteira. Ou seja, ele não deixou a polícia sair pra combater. Ele matou o Ed. Trancou o mundo do mundo. Nossa senhora, velho. Vou tomar no cu. Enfim, agora é minha hora de sentar com minha bunda gorda nessa cadeira. Tudo meu, tudo meu, caralho. Por Deus, poxa. Ah, puta! Ahhhh! Tchau, tchau!